A partida inteira fazendo essa porra! O que foi, mané? Não, lembra que a gente ia chegar nesse carro? Ah, não arrumaram não, mané. Eu acho que não arrumaram, mané? Vou arrumar se o jogo nem tá atualizado? Ah, vai saber, né, mané? Vai que os caras também tão... tão... tão high bug também, mané. Vai que os caras não sabiam pra que serviam um botão e apertaram... Caraca! Eu vi isso aí! Eu fiz aqui porque tinha aparelho, né, mané? No máximo ia ficar dentro da paredinha. Ia ter gente andando em cima aqui. Deitei um. Deitei outro, falta um. Socorro! Caralho, o cara tinha um soco, velho. Que isso? Tem mais aí? Não, tô testando o Dual Psy Keep. Ai, ai, ai! Tem cara aqui, ó. Em cima também tem. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui, aqui, ó. Ah, ó. Nó, ó. Doó pra esse Equipe, ó. Ó, ó. Peraí. Peraí, ó. Peraí. Que isso? Não, não. Peraí. 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 Ah, o inimigo que está morto. Eu tô morto. Eu tô morto. Eu perdoe. Metei aqui. Finalizado. Vambora. Ei, F***, eles, na moral mesmo? Qual foi, mano? Peraí. Tô indo dormir com a Skipper, tu? Eu vou. Cheiro de mara lá, bom. Mas você é muito broken, velho. Olha isso, ó. Tá na mesma, mano. Tá ao mesmo tempo de pampar. Não dá, não, mano. Não dá, não dá. É muito rápido. É muito rápido, mano. Isso aí é blasébo, velho. Também acho que é blasébo. É deusêbo, né, mano. Me dá rir, ninguém, gente. Não, ninguém. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, só tenho que pachar myself up. Medkit aqui. Ninguém achou a arminha dourada, não? Para com essa porra, fudido. Tá bom, vou parar de voar, pa. Para de voar, porra! Para na gaiola. Tadinha, escudo branco aqui. Porra, mané. Fugiu um par na minha cara aí, fudido. Muito bom, gente. Eu quero que vocês se fudam. Eu quero que vocês se frill. Eu quero mais aqui se frill. Não importa o que bop. Eu quero me controlar, mas são todos descontrolados. Eu vou te bombardear de rima puta. Tem escudo azul, ele é onde eu pinguei. Novo líder de kills, me liga se espotar ele. Eu vou te bombardear de rima. Eu vou iron, cara. Aí eu vou te balan. Aí tu gol, hein, caga? Aí caga. Tô colou. Tá caga aí! Tá tô golando! Tá na gaiola. Vamos, caveirão, não? Vamos, caveirão? Vamos sim, vamos sim, mano. Os barulhitos de tiritos. Balãozinho aqui, ó. Balãozinho, mano. Acho que eu tô correndo pra onde. Chega, o de magoga, boa. Tá na gaiola. Cai, goga. Ai, caraca, eu errei o... O... É. No loveiro, mano. No loveiro. No loveiro. No loveiro, no loveiro. No loveiro. Ah, tem nave, ó. Tem navinha, ó. Pô, eu já ia falar que isso aqui é a sombra da gente, né? Deve ser navinha, não é? Não, não houve mais. Sai, burro. Quase cair. Tem bala de shot? Tem bala de shot? Tem bala de shot? Ahn, eu consigo dropar. Eu consigo dropar, sim. Eu acho que eu vi cara dele. É, tem uma espécie perdida por aqui, né? Onde você está, doodle? Opa, eu tirei a minha aqui, ó. Ah, estou aqui. Eu sabia, mas meus olhos não falham. Olhos de pombo. Tem bala de shot? Tem bala de shot? Ah! Doodle, 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 doodle. Doodle, doodle. Nossa, eu tenho quatro balas de shot. Bala fudido, me dá bala! Bala de que, bala de que? Bala de bala, velho! Bala de qual bala? De Shotgun. Tá aqui, nego. Tá aqui, tá. Eu também não tenho. Tu não pegou o Shield of lá atrás não, Tadinho? Não. Caralho, mano. Tá na gaiola. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Alguém tem robôzinho aí? É, mano, tem aqui, ó. Toma ele aí, toma ele aí, ó. Tá chegando aí, ó. Chegou. Vambora, tem balão por aqui. Como é que é o bagulho da ult do mirage que tu falou? É o... Você aperta o Z, quando ele estiver puxando a mão da segunda vez assim, aí você pula. Aí os clones vão sair andando. Cheiro de marola boa. Porque, tipo, na animação, a hora que ele... O bagulho já pisou. Tem o PC Keeper aqui e o da Wingman lá no outro ping. O PC Keeper aqui e o Wingman no outro ping. Cadê o do PC Keeper? Pinga aí, mano. O da PC rodou já. Pinga aí, pinga aí, velho. No inventário do Drizzy. O da Wingman vai rodar agora também. O Wingman eu tenho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro. 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 Festivam so fode do ville Cartinho fechou mesmo porque você não ia voar nessa partida né? ๆ Eu preciso dar a ideia! Ah, mas vocês já estão voando de novo, caraca, velho, vocês não se controlam, velho. Ele confiou, mano, ele confiou lá. Eu nem vi esse balão, velho, nem distraídaço. Eu ando olhando pro céu nesse jogo. Falaram que é assim que jogava. Ih, vai chegar o novo carrapato, vamos pousar nele, Odris? Onde está, onde está? Aqui, 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 perto de você, perto de você, ó. Pra S, pra S, pra S. Já vou lá nele, já. Onde está na gaiola? Onde está na gaiola? Onde está na gaiola? Deixa alguma coisinha pra mim aí, né? Seja um... Uma coxinha, mané. Um sanduichinho. Onde está, Dudu? Moral, velho. Preciso jogar com os caras honestos, né? Não dá não. Qual foi, mané? A honestidade aqui é ok, é isso, né? Para com essa porra de coar! Por que que não sabe? Eu sei voar, mas não sei subir uma escada, velho. O que é isso? Ah, mano, o meu deu errado, velho. Na moral, nada que eu faço está certo. É, então, gente. Pula aí, pula aí, pula aí. Vamos aqui, macho. Deixa eu pensar. Eu acho que vou pegar uma caroninha, mané. Vai parar ali. Pô, só queria alcançar meus amigos, mané. Na moral. Dá um pique no chão onde você está, Dudu, para ver se está... 3,2, mais. 4,3,3, mais. Bota que agora eu fiquei aqui abandonado no meio do nada. Uma garotinha indefinida. Uma pouca parte se loucou. Ah, mano, não é possível, velho. De novo. Porra, eu estou puxando para trás, o bagulho está indo para frente, mano. Ele vai apostar olhando, pode. Pode ir também. Ah, não, eu estou invertendo o movimento mesmo, caralho. Eu estou controlando como se fosse uma nave. Ah, caralho, demole, demole. Errei, errei. Ô, Patife, ô, Patife. Para só subir, mano, mira full para baixo e puxa para baixo. Não, tem um esquema. O que dá para fazer, sabe? O mesmo esquema de voar, você olha para cima e deixa a câmera livre. Aí você só vai empurrando para cima com o G, tá ligado? Para de usar a câmera livre, velho. Mas dá para usar a câmera livre. Não precisa. Ele plana do mesmo jeito. É só hora, a hora que ele começar a planar. Mesmo se você não tiver a câmera livre. Você está usando a câmera livre desde quando eu prender a parada? Não, não, eu só uso de vez em quando. Quando eu vou reto, quando eu vou reto, fica normal. Quando você ficar perto do xerê para planar, e daí você segura o G e empurra para a direção que você quer ir. Tipo, empurra para frente, ele vai deixando o que você está olhando. Agora, ó. Aí você pode ir reto, pode ir. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou puxar para trás, Patife. Olha aqui, em cima de tu. Eu estou caçando lá, assim. Tá me vendo? Tô. Ó, se eu puxar para trás, olha a altura que eu consigo pegar. De uma vez só. Caralho. Numa puxada. Tira perto dele, amor. Olha o full puxão. Não, não é perto de mim, não. Eu não vou ver. Tá na sua direção, mano. É, mas é. A gente está bem longe, né, meu amigo? Tá não, mano. Tá pertinho. Eu estou aqui de comandante Hamilton do Patife. Ô, Patife, tinha um balão aqui na esquerda. Tem um balão ali, ó. No pântano. Eu acho que o daqui era mais esperto. Mas agora já era. Tá vendo os caras? Eu sou honesto, mané. Hoje eu sou honestão. Tem para cá, para essa região aqui que eu estou. Vinga. Tem algum lugar nessa área aqui. Estava rolando a trocação intensa. Pô, estamos perdendo a nossa gueta, velho. Vocês ficam ter me tendo no ar, mano, né? Pior que é mesmo. A gente está matando cada dia menos. Aqui, 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 ó. Está aqui na hora que você... Você mesmo? Tem, tem, tem. Para de voar nessa porra. Vamos lá. Caralho, eu caí de costa para um cara. Não acredito. Parabéns. Eu sou um imbecil, mané. Não é teu ou não, não é isso? Não, não é meu não. Agora vai ser. Eles compraram briga com outro squad. O lugar está me dando, você pode passar pela gente, velho. Comigo tem um. Ah, estou me derrubando. Reloadando. Deitei um aqui deles. Tem dois squad aqui. Aqui, ó. Tem dois squad aqui, ó. Deixando. Reloadando. Eu estou correndo aí agora. Espera. Eles estão vindo do guys. Cadê o pontife? Eu cheguei agora, pessoal. Tá dizendo, não tem um guys nem. Você viu? Achei. Tentei mais um aqui dentro do guys. Eu cheguei o gosto daquele cara lá. Reloadando. Ele voltou para o guys. Tem mais de você, tá dizendo, aqui, ó. É só um tiro. Um tiro e ele cai. Caiu o Fedenna? Caiu o Fedenna, não. E o matei o squad dele inteiro. Que isso, velho. Caralho! Peraí. Cadinho vai morrer, mano. Não, não vou, não. Eu quero mostrar algo para vocês surpreendente. Que, mano, eu acho que eu nunca vi em nenhum jogo. Surpreendente? Olha aqui. O que é isso? O pior é que ele foi andando agachadinho. Parece que ele estava cagando os fênixis. Caralho! Eu estava com... 3, 6, 7. Eu tenho 40 fênixis e não tenho uma bandagem. Eu também não tenho bandagem, não. Eu estava aqui e estou com um pouquinho de cura. Eu tenho 5. Dá duas. Peraí, peraí. Eu quero uma, mano. Uma bandagem. Quero ir no loot do outro cara ou se aonde está? Ah, vamos matar. Falta um squad, velho. Vamos ganhar essa porra. Está aqui atrás da gente. Acho que é um só. Olha que porrada. Ah... O que é isso, velho? O que esse cara fez, velho? Também tem isso. Eu acho que ele estava escondido do Guider. O squad dele estava cuidando do Guider. Ele estava aqui escondido. Não, acho que ele só veio. Achou a gente e começou a atirar. Foi no... Não, não tem até onde ele vinha aqui. Ele estava dando gás. Acho que o squad dele morreu dando gás. Ele ficou sozinho. Esse animal estava voando, desceu e morreu. Mas não ouvi barulho, então. Não estava não.